Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eu quero ver mais o que eu souber Só pra deixar você ir Eu vou fazer você só assim, é Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver mais o que eu souber Eu quero estar de ser ruim Eu tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eu quero estar de ser ruim 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 Eu quero estar de ser ruim